Por aqui a gente continua falando a respeito do arroz, o plantio avança com arroz no estado do Rio Grande do Sul e em algumas regiões, como a de Uruguaiana, já atinge 50%. Vamos saber agora com a Thaís Ibaroni como é que fica o fator climático para quem está cultivando arroz no sul do país. Olha, na verdade, nesses próximos dias, os produtores do Rio Grande do Sul e dos demais estados da região sul podem ter bastante problemas por conta do excesso de chuvas. Na semana passada choveu pouco nos três estados, a umidade do solo estava elevada e isso favoreceu o avanço do plantio do arroz. Só que agora, nesses próximos dias, como eu disse, vai chover bastante, o solo fica novamente encharcado e isso pode acabar prejudicando o avanço das atividades no campo. Como a umidade do solo já está elevada nos três estados da região sul e como há previsão de muita chuva nesses próximos dias, o solo fica encharcado. Em apenas cinco dias, vai chover mais de 130 milímetros em toda a metade sul do Rio Grande do Sul, mais de 100 milímetros nas áreas centrais do estado, 70 milímetros na faixa leste, e isso também vale para Santa Catarina e também Paraná. Na próxima semana, a chuva diminui um pouco, mas ela não para completamente nos três estados da região. Ainda chove bastante, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Nesse próximo fim de semana, inclusive, essa chuva prevista no estado pode vir em forma de temporais. E esses temporais vêm acompanhados por ventos fortes e até queda de granizo. Como há previsão de muita chuva no Rio Grande do Sul nesses próximos dez dias, o solo fica encharcado e os produtores podem ter dificuldades para avançar com o plantio do arroz. Isso também vale entre Santa Catarina e também Paraná. Na verdade, em todas as áreas da região sul vai chover bastante nesses próximos dias, já que teremos a formação de um novo bloqueio atmosférico, que vai manter as chuvas concentradas nos três estados da região. Esses temporais também devem atingir Santa Catarina e Paraná ao longo desse próximo fim de semana e no início da semana que vem. Vai chover bastante nos três estados da região, acumulados passando facilmente dos 50 milímetros entre os dias 18 e 22 de outubro. Por isso que essa chuva frequente e volumosa, que vai atingir não só o Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina e Paraná, pode atrapalhar bastante o pleno andamento das atividades no campo.